Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero mais uma vez falar de Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Esse ensaísta sobre o mundo contemporâneo, esse homem que pega filósofos e filósofas do passado e promove uma atualização do pensamento deles e delas. Muito bem, no caso eu trabalho com o livro Crise de Narração, Crise de Narratividade, que é um livro bem recente, publicado em 2023 e traduzido para o espanhol ainda em 2023 pela editora Fundo de Cultura. Eu trabalho com uma edição eletrônica e eu ainda não conheço uma tradução para o português deste livro. No caso hoje eu trabalho com o capítulo 3 chamado A Vida Narrada. Então vivemos, a primeira questão é que no momento vivemos com pouco tempo para narrar. A narratividade passa por uma crise porque as pessoas não valorizam, mas também não têm tempo para narrar, ou não querem ter tempo para narrar. O processo de digitalização é um processo que está fazendo com que nós fiquemos cada vez mais sem tempo. O tempo está sendo subtraído pelo excesso de atividade. Então, se você pensar, há uma hiperprodução de informação, uma explosão de informação, e aí a gente não dá conta de consumir todas essas informações. A digitalização também permite a exploração a níveis inimagináveis do trabalho. Então as pessoas agora podem trabalhar em casa. E trabalhar em casa significa que você pode trabalhar 24 horas por dia. E eu não desconfio que muita gente, não duvido que muita gente esteja de fato fazendo isso. Ele diz, as informações não toleram que nos demoremos nelas. No acelerado intercâmbio de informações, cada uma desbanca a anterior. Esse é o jogo da informação. Informação, para o Byung-Chul Han, não é narração, não é narratividade. Informação pertence ao mundo da quantificação, pertence ao mundo da matemática. Informação é uma coisa que você precisa ter e acumular. Narração é uma coisa distinta porque ela cristaliza a experiência. Experiência de quem narra e experiência para quem narra. Tampouco os stories que se contam, que aparecem nas plataformas digitais, como Instagram, Facebook, são narrações no sentido próprio. Eles não têm extensão narrativa. São uma mera sucessão de fatos instantâneos que nada narram. Essa ideia de que você joga um monte de imagem, ou essa ideia de que você conta histórias e você tem que ficar contando, simplesmente matematizando, porque isso alimenta os algoritmos, isso é um dos fatores que está nos conduzindo para uma crise de narração. É interessante porque ele está usando aqui a palavra extensão. Quer dizer, a narração precisa ser algo paciente, demorado, ou seja, precisa ter extensão. Narrar bem é uma coisa que demora. Vamos pensar que um paciente que entra num set analítico, ele entra para narrar. Ele vai narrar a sua história de vida, ele vai narrar os seus traumas, ele vai narrar as suas aspirações. E muitas vezes um trauma, até que ele comece a se tornar minimamente digerível por essa pessoa, ele tem necessidade de narrar uma, duas, três, dez vezes, quantas forem necessárias. Quem mais tem paciência para que alguém possa falar e narrar a mesma coisa, tantas vezes quantas forem necessárias? Quem pode suportar a extensão da narratividade na atualidade? É disso que estamos falando. Também as selfies são fotografias instantâneas. Não tem outro sentido do que o próprio instante. Frente às fotografias analógicas, que são um meio para recordar, as selfies são evanescentes informações visuais. São informações visuais que se perdem muito rapidamente. não tem substância. Por quê? Porque se produz tanto. Imagina que... Vamos lá. Eu peguei o tempo da fotografia analógica. Certo? Então, por exemplo, meu casamento. Meu casamento fui eu mesmo que fotografei e pedi para um amigo tirar algumas fotos, minha e da minha esposa, quando a gente estava na cerimônia de casamento. e depois eu continuei eu mesmo usando a máquina. Então, eu não tinha muito dinheiro. Eu comprei um filme de 36 poses. Ou seja, era o... Acho que o maior que podia comprar na época. E assim, vamos lá, vamos economizar. Doze fotos da cerimônia de casamento, doze fotos da festa, doze fotos, sei lá, do passeio, né, de lua de mel. E ali, você tira a foto e às vezes ela dá errado. Então, um filme de 36 poses não garantia que você teria 36 fotos. Ou talvez você poderia ter 36 fotos e muitas delas fossem péssimas, a ponto que não servisse para nada, né. Então, você tinha um número bastante limitado, né. Provavelmente, depois de tirar fotos de um fenômeno, tirar 36, né. A maior parte do tempo a gente comprava filme de doze poses, porque o filme era mais barato, a revelação era mais barata e a possibilidade de tirar fotos era mais rápida e a gente tinha que... conseguir revelar logo e ver as fotos logo, né. Porque você tinha que tirar a foto uma por uma, rebobinar o filme, levar e esperar, às vezes um dia, dois, até que essas fotos fossem reveladas, né. Então, a gente era muito cuidadoso com a escolha das poses, era muito cuidadoso a respeito daquilo que vai fotografar. Então, vamos lá. Eu viajei recentemente para a Foz do Iguaçu e fui lá nas cataratas e comecei a tirar fotos. Sei lá, eu acho que eu tirei umas 200, 300 fotos. Por causa da fotografia digital, a gente tira foto à vontade. Depois, você tem milhões de fotos iguais e aí a gente acaba não vendo essas fotos porque elas não têm materialidade, né. Então, o que a gente faz hoje, né. A gente produz quantidade e no meio dessa quantidade a gente se perde. É isso, é sobre isso que Byung-Chul Han está falando, né. As plataformas digitais, como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat estão situados no ponto zero da narração. Não são meios para narrar. São meios para informar. Trabalham aditivamente, não de forma narrativa. Então, qual é a preocupação nas redes digitais? Produzir quantidade. Não produzir qualidade. Não produzir narratividade. Não cristalizar experiência. Não expressar experiência. Você experimenta algo, você narra isso que você experimentou com calma, demoradamente, para que outro possa absorver. Até porque se você fizer isso, se estender muito, as pessoas vão ter paciência de ler ou de assistir aquilo, aquele conteúdo que você produziu. As pessoas estão muito apressadas. Estão apressadas na produção de conteúdo. Estão apressadas no consumo de conteúdo. E isso está comprometendo essa dimensão de narratividade. Para as plataformas digitais, os dados são mais valiosos que as narrações. Então, pouco importa quem você é. O que importa são os seus dados. Seus dados, seu perfil como consumidor para que você seja transformado num consumidor de algo, um potencial consumidor de um produto que alguém está querendo vender. Muito bem. Então, depois ele muda. Diz, olha, então vai, a narrativa se opõe à quantificação. Ele diz assim, o único que nos ajuda a conhecermos a nós mesmos é a narração. Tenho que narrar a mim mesmo. Mas as cifras não narram nada. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, quem sou eu? Quem sou eu? O mundo digital diz, eu sou, diz que eu sou os meus dados. Minha data de nascimento, o tipo de remédio que eu consumo, o tipo de suplemento que eu consumo, o tipo de alimento que eu consumo e por aí vai. Eu sou os dados produzidos pelo meu consumo. E quem nós somos? Nós somos aquilo que nós narramos. Nós só somos quando narramos, somos narrados ou narramos a nós mesmos. e narratividade implica em demora, implica em extensão, e implica inclusive em repetição. De novo, alusão a um ambiente em que é praticada a psicanálise, a terapia. É preciso narrar, às vezes narrar diversas vezes o mesmo fenômeno, até que ele tenha algum sentido para o sujeito. eu diria assim que um profissional hoje do campo da psicanálise é um profissional que é especializado em fazer o outro produzir narratividade sobre si mesmo, narração sobre si. Por quê? Porque a narração, a narratividade sobre si é algo fundamental para a saúde física, saúde afetiva. é importante que as pessoas saibam disso. A recordação não é uma repetição mecânica do vivido. Mesmo quando eu narro o mesmo fenômeno, o mesmo trauma, quando eu narro a segunda vez é diferente, a minha experiência é diferente. Eu, enquanto sujeito, sou diferente daquele sujeito que narrou a primeira vez o mesmo fenômeno. Então, a recordação não é uma repetição mecânica do vivido, mas sim uma narração que continuamente faz com que se volte a contar de novo. As recordações forçosamente têm os seus espaços vazios, pressupõe a proximidade e o distanciamento. Então, quando eu estou narrando um fenômeno eu me aproximo, me distancio, existem determinados vazios, determinados não sei qual é a expressão que está sendo usada que eu estou traduzindo direto a citação do espanhol e ele usa a palavra huecos como se eles tivessem espaços, acho que a ideia é essa, de espaços vazios. Então, assim funciona a narração, né? Quanto mais eu narro, mais eu preencho esses vazios, mas ainda assim eu tenho que me aproximar do fenômeno, eu tenho que me distanciar, eu tenho que oscilar o modo como eu vejo cada coisa de forma que esse elemento que está sendo narrado ele vai sendo transformado também, né? Quem quer narrar ou recordar deve poder se esquecer ou omitir muitas coisas. Claro, o processo de narração é um processo de esquecimento também e é um processo de omissão também, né? Por isso que é importante a gente narrar de novo porque talvez quando a gente narre a segunda a gente fale de coisas que a gente não tinha falado ainda, né? A gente comece a trabalhar nas lacunas que haviam sido deixadas na primeira vez que esse mesmo fenômeno foi narrado. Por isso é importante narrar diversas vezes o mesmo fenômeno. Tá bom? É isso então. Narrativa e falta de tempo narrativa versus quantificação. Essas são essas as lições que a gente extrai aqui desse capítulo 3 A Vida Narrada. Espero que tenha ajudado. A gente vai continuar com o Byung-Chul Han explorando esse tema que pra mim é fascinante. Um abraço e até lá!